Minhas potência, vocês pedirem a gente tá de novo aqui fazendo moída, recém o lereado, o que vocês gostam é da pancada, é da pressão. Hoje a gente tá aqui com a nossa turma topada, pra quê? Qual o intuito que você se divirta aí, fique mais alegre que mosquito e furito de cachorro? E agora a gente vai, você pode fazer isso em casa também, né? Basta você ter os malfeitos igual a nós e ter aí um cordão, uma bola de açopo, água, se não tiver água, bicho e dente, que dá a mesma coisa. É, pode ser daqui, você quer água da privada, mas fala pra você. Não, mas o que é que tem? Não, essa é a melhor água. Essa aqui é da UDI. Não, dá pra não tá pegando a lagoa, que não pode, que aí, aqui é um local protegido pelo Ibama, pelo DEM, tudo. Aqui é água da privada, que é água limpa, que ninguém tem usado o quê? Duas, três vezes, só urinado, né? Mesmo sabendo que vocês são os animais. É, a gente vai agora, vamos lá. A prova é o seguinte, a guia vai ficar girando, eu vou botar o dinheiro nos pés dele, você tem que pegar o dinheiro. Pra isso, eu vou botar nos pés dele pra vocês se arriscarem, ó, cinco reais. Quem vai levar a barba por cinco reais? É, precisa que nós estamos mortos, né, pra ter cinco reais, é? É, dois e dez pra você nem olhar pra nós. Mas aquele programa não é dois reais ou um chifre misterioso? E você não aceitou? Como é, rapaz? Sim, então peraí, tudo bem. Como é, rapaz? Um presente misterioso, ó, porque você não tá sabendo. Do teu chifre, seu couro. Vinte e cinco reais. Não, é pouco, é pouco, é pouco. Tá vendo? Você vai? Você vai tirar a minha cadeira. Você vai tirar a minha cadeira. Pronto. Você vai tirar a bolada. Duzentos e vinte e cinco reais. Aí pode botar merda dentro da bola. Bote, bote até os bisbizinhos. Isso aqui, ó. Peraí. Vamos botar o dinheiro aqui em Tiaguinho, né, Tiaguinho? Bota a chinela. Bota aqui a chinela, ó. Bota a chinela. Não vai arrombar o dinheiro, não. É. Isso aqui é uma dica quando você for no centro da cidade, vai comprar um negócio e a sua mulher pediu. o dinheiro pra não tá dando bobeira, né? Assim, nos bolsos. Você bota aqui. É uma dica pra você. Bota aqui, ó. Quem não? Porque aí ninguém vai saber onde tá. Você pode levar até doze mil contas aqui, assim, e o cabra não vai saber não, né? Bota aqui. Rapaz, já não sabia. É uma dica, entendeu? Você mais não é melhor montar na ponta, não. Não, mas... Não, mas ele vai coisar, abrir o pé, ó. Ele faz assim, né, Tiaguinho? É. Você bota aqui. A chinela é desse dedo. Ele tá com rola dedo. Ele tem um rola dedo, sabe? Bicho, os piu, ó. É um rola dedo, mas, né? É uma freira, é tipo como se fosse um sete couro que ele tem, sabe? Atenção. Vamos lá. Tiaguinho vai girar a bola. Galo, papo reto, ferinha, e licurgui estuda de homem da voz opaca. Vão tentar pegar esses 225. Valendo na tela. Aí está o nosso boiadeiro, Tiaguinho. Mais curtinho, Tiaguinho. Mais curto. Tá longo demais. Tá longo. Isso. Ei, Tiaguinho, agora tu tem que botar pra descartitar, sabe, Tiaguinho? Peraí, mais longo. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho mais longo. Peraí, peraí. Aqui, ó. Pronto. Não é, Paulo? Não é, Paulo? Eita, a bola coisou, só. Atenção, produção. Produção. Traga essa outra aí, que essa daí é da velha mesmo. Vou botar aqui, ó. Produção. Ó, hein? Ó, ó. Aqui, ó. Isso é bom porque esse só é vitamina D, entendeu? Você dê o que você quiser. Não vai estourar a bola, não. Primeiro ou terceiro? Ó, ó. Peraí. Uma hora depois... Negada, pequena mudança. Vocês é que mandam. O pessoal tá vendo aqui. Se não, eu tô achando a bola muito mole. Igual a coração de mãe. Aí disseram que papo... Rapaz, isso é pegador, é? Disseram que papo reto. Tava com muita mãe, não era vaqueiro, não dava capa louca. Então agora, papo reto, pra gente ir... Pra gente ir agora, valendo 225 reais. Mas essa bola não deu nada. Pegou não deu oitinho aí, não deu em nada a bola, né? Vá. Vamos agora, ferinha. Valendo 225. A rocha, ferinha. Aí está a ferinha. Nossa lagarta de fogo. Nossa lombriga, grande ferinha. Ele que é ninja, ele que é ninja. Tá no pé esquerdo de Tiaguinho, 225 reais. Dinheiro limpo. Aí Tiaguinho, nosso sargento Nanã. Botando pra descer, Tiaguinho. Eita! Gostei, rapaz, ferinha. Aí, homi. Pegou no osso do Mucumbu. Sabe, é um ossozinho que tem. Também já não tem bunda e vocês querem acabar com o resto. Eita, calma, ferinha, calma. Mas vai dar certo. Gostei, você viu que ele agiu. Faça assim, peraí. Vem cá, nosso fisioterapeuta. Vem pra cá. Faça como é que ele tem que fazer. Faça mais. Faça. Não! Ei, vamos agora pra passar. Papo reto, é o seguinte. Você, quando ela vier, você tem que dar aqui o flecheiro na manha do gato. Aí você vem aqui, ó. Aí já puxa aqui. Bora, bora. Papo reto agora. Vai na mãe, Tiaguinho. Na mãe, papo reto agora. Não! Que cabeça, macho! Levanta, Tiaguinho. Levanta. Tem que ficar... Vai, Tiaguinho. Isso, levanta, Tiaguinho. Isso. É um helicóptero. É o quê? É um helicóptero. Como é o nome disso aí? Helicóptero. Um helicóptero. Atenção, Zezo. Um helicóptero bom pra você, Zezo. Vai escapar pro reto. De uns cento e vinte e cinco reais. Ali no pé esquerdo. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Aê! Cofquei, rapaz. Que botada federal, papo reto. Zero. Muito bem, zero. É, papo reto quase. Quase, papo reto. Quase. Quase. Vai, Galo, vai. É. Agora, Licugo, mais uma vez, que ele não foi com essa, né? Eu? É. Bote alto, viu? Viu? Bote alto. É. Bote alto, Tiago. É. É. Bora aí o nosso velhinho sonhinho. Esse pé aqui, esse pé aqui, ó. Baixa, Licugo. Vai, baixa, Licugo. Baixa. Baixa, baixa, baixa. Baixa. Baixa, macho. Ele não tá nem vendo a água, macho. Ele não tá nem vendo a garrafa d'água, né? Eu fui na lenta, eu fui na lenta, eu fui na lenta, não. É, deu um flecheiro, não foi? Ele não tá vendo dinheiro. É. Tá vendo dinheiro, pô. Agora, papo reto, vamos lá pra aumentar mais cem reais no pé esquerdo. Um flecheiro, papo reto. Bota alto, bota alto. Alto, papo reto, alto, papo reto. Isso, agora tá bom pra ir. Bora, papo reto, alto, alto, papo reto. Aí está papo reto. Representação, papo reto, é a empresa do papo. Aí está ele. Passo aí, de capoeira. Onde os maiores vaqueiros do Brasil. Eita, me xinga. Que lapada, macho. Que rapariga. Filha da puta. Nem pegou. Nem doeu, não foi, papo reto. Eu não entufe de rapariga. Mas pegou um na costela, foi, papo reto. Deixa eu ver. Eita, macho. Olha aí, ó. Calma, peraí. Vem cá, vem cá, Lico. Dê uma massagem, que ele sabe. O meu velho sabe. Massagem. Aqui, ó. Mais outra. Dê um beijo nele. Aqui, ó. Pronto. Bora, rapaz. Bora, bora, bora. Atenção. Agora o galo. Duzentos... Duzentos e vinte e cinco reais. Não, galo. É. Vê como é fácil. Galo, tenha calma. Vai na manhã. Ó, ele está dizendo que eu filmo na cara dele. Ele está... Porque esse dinheiro, tu sabe como é, Tiaguinho. Se ele pegar, é dele. E se ele não pegar, é seu. Por isso que ele está com essa raiva. Viu a raiva que ele está? Grande, Tiaguinho. Não, nosso sargento. Não, não. Aí está ele na representação. Aí está galo. Lagoa do carro. Ó, atenção galo. Atenção galo. Cuidado, Tiaguinho. Ó o flecheiro que ele vai dar. Ó o flecheiro. Ó o flecheiro que o galo vai dar. Atenção. Está estudando galo. É perigoso. É perigoso. O galo é sistemático. O galo é bruto. Tiaguinho está defendendo o dinheiro dele. Atenção, o galo está estudando. Agora. Eita, perdeu, macho. Perdeu. Bateu a bicha nele, não foi? Bateu, macho. É o... Estourou água da onde? Hein? A raiva está fechada. Vamos ver que estourou água. Bateu aí. Bateu. Bateu, não foi? Bateu. Bateu. Estourou essa água, tá aqui? Bateu, bateu. Estourou a água, bateu ali, ó. Ele está vazando aqui, ó. Está aqui, não foi não, Tiago. Ele está vazando. Ele bateu. Foi ele que bateu. Foi ele. Foi ele. Bateu. Foi ele que bateu. Bateu cheio aqui. Bateu cheio aqui. Foi essa miséria cheio aqui. Foi ele que bateu. Foi ele que bateu. Rápido. Arrubado. Arrubado. Caramba. Segura aí. Segura aí. Não pode não. Me choque, me choque. É, mano. Me choque. Me choque. Me choque. Me choque. Calma. Calma. Calma o caralho, rapaz. Como é que ele bateu a garrafa cheia? Vai para aqui. Márcio, está vazando. Estava vazando. Estava vazando. Você viu no começo. Ele viu no começo. Ele viu no começo. Bateu. Bateu. Está vazando aqui, ó. Está meia mão na tua cara. É a garrafa que está vazando. Olha, está vazando. Que garrafa seria? É a garrafa que está vazando. Está vazando. Está vazando. Está vazando. Está vazando. Fique de rapariga. Está vazando. Está vazando. A garrafa está vazando. A garrafa está vazando. Mas está vazando aqui. Mas está vazando. Ei, mas está vazando. Vocês estão molhados. Está vazando. Vocês viram em casa. Vocês pediram. Façam aí uma prova. Está vazando. Quero meu dinheiro. Seu filho de rapariga. Seu cachorro. Tu é doido. Não, porque eu acertei. Para parar no pé, Tiaguinho. A garrafa aí. Cheinha a garrafa. Cheinha. Cheinha a garrafa. Está vazando aonde? Mas vai aqui. A garrafa está vazando. O que aí, negado? Manda o que você tem que fazer. E eu peguei o dinheiro no pé, Tiaguinho. Pode me pagar. Se eu sou arrombado. Estava vazando. Estava vazando. Estava vazando. Vaza a minha mão na tua cara. Fique de rapariga. Tiaguinho. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Para ninguém ficar com confusão. Tiaguinho, dê cinco reais ao galo. Vinte a você. Ah, dá cinco reais. Cinco reais para comer teu caneco. É cinco para comer teu caneco. Não. Ele fica com duzento. Ele é menor. Você fica com vinte. E ele fica com cinco. Eu peguei. Eu acertei meu pé. A gente é... E dá duzento para ele. Entendeu? Está aí negado. Vamos acabar aí com essa história. Porque da próxima vez vamos fazer com a serra elétrica. Que é para poder cortar as unhas. Porque é todo mundo... Todo mundo gavião aqui. Entendeu? A gente fica... Está aí cinco real para fazer caridade. O caba não quer. Cinco reais. Pode pôr cinco reais no seu... Seu cachorro safado. Aí fica... Depois reclama. E depois reclama. Eu peguei o negócio. Um pé teadinho. A garrafa está cheia d'água. Como foi que estourou? Está vazando. Está vazando. Está vazando para essa minha mão na tua cara. Arrombado. Vai tomar no cu também. Vai tomar no cu também. Vai de atalho, rapaziada. Ei, ei. Arrombado. Está aí negado. Vamos enxerrar. Que é muito brutal em vagas. Entendeu? Diga aí. Curta o vídeo. Escreva aí. Escreva aí no vídeo. Entendeu? Escreva aí. Ó. E ó. É o seu, velho. O que fazer aqui? O que fazer aqui? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Fazer aqui. Filho de rapa ali. Agora eu vou dar a mão na sua rapa, senhor velho. Seu corno, velho. Ei, tchau, tchau. Viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ei. Ei, tchau, tchau. Ei. Tchau. Tchau.